Robert Schiller é Prémio Nobel da Economia e neste livro, com a chancela da atual, intitulada Economia Narrativa, ele tenta explicar aos leitores que somos nós e por isso eu partilho convosco esta proposta aqui no Programa Autores da TBI, coordenado por Carlos Mendes. Ele quer demonstrar em que medida é que as histórias se tornam virais e impulsionam grandes acontecimentos económicos. Trata-se de um relato inovador e de certo modo inesperado que explica de que modo é que as histórias ajudam a impulsionar os maiores acontecimentos económicos e de que modo é que as grandes crises financeiras podem mesmo espalhar-se como se fossem vírus pandémicos. Um livro que tem a ver com a narrativa, com o ato que conta histórias e também com a doença, com a saúde e com a imaginação que permite criar histórias e contá-las. Com a chancela da Oficina do Livro temos um livro escrito por Rui Cardoso. Rui Cardoso, nascido em Lisboa em 1953, foi muitos anos jornalista, nomeadamente no Independente, mas também no Expresso, sendo hoje colaborador regular do Seminário Expresso e da Cic Notícias. Aliás, tem estado a comentar regularmente a situação na Ucrânia e este livro Ucrânia, pontos fundamentais para entender a invasão russa, é um livro de um jornalista bem informado e muito bem apoiado documentalmente, que nos conta de que forma é que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, quais são as suas causas e efeitos e consequências. Um livro escrito com a frontalidade, objetividade e rigor de um jornalista experiente e com muitos anos de trabalho, que vale a pena ler neste momento para conhecermos melhor o drama e a tragédia cotidiana da Ucrânia. Temos agora nas edições 70 um livro escrito por Victoria Campos, o Elogio da Felicidade. Victoria Campos é uma ensaísta e escritora consagrada, é professora catedrática da Universidade Autónoma de Barcelona, foi senadora independente pelo PSOE e é conselheira do Conselho de Audiovisual da Cataluña e escreve um livro fascinante sobre o que é a felicidade, o que pensamos sobre a felicidade, como pensamos ter acesso a ela, de que modo é que a felicidade está ou não está presente nas nossas vidas e de que modo é que nos transformamos a pensar nela e de que modo é que temos acesso a ela. A autora diz-nos que a lição que se retira dos ensinamentos dos filósofos é que a felicidade é o maior bem, mas um bem que exige muito esforço, paciência, perseverança e acima de tudo tempo. A capacidade de ter tempo e gerir bem esse tempo. Por último, hoje na cela da Cavalo de Ferro, um livro de Abdul Razak Gurnah, para Prémio Nobel da Literatura. Este romance intitula-se Paraíso. É um romance que nos ajuda a conhecer melhor uma África que desconhecemos e que nos ultrapassa e que este escritor que nasceu em Zanzibar em 1948 e que foi afestado a sair do país na década de 60, tendo rumado ao Reino Unido onde vive e fez a sua carreira, a sua vida e a sua obra como escritor. Um livro fundamental de um escritor muito pouco conhecido em Portugal que agora tem para isso, para nos dar uma ideia do seu talento como narrador e também da sua capacidade de criar um universo narrativo a partir das histórias que memorizou, guardou e reinventou para estarem presentes em livro.